Sol, refletindo em água e natureza, um encontro entre o conforto e beleza, um momento para saborear o convívio e relaxar sem pressa, rodeado de possibilidades e com mais tempo para o que realmente importa. Com mente e corpo saudável. E espaços para viver as melhores memórias. Em um palácio de beleza, de design, de natureza. Um palácio de vida. Um palácio das águas.